Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente encerra a nossa saga da LG OLED C2, 42 polegadas com burning. Pra quem não segue o canal, há mais ou menos aí um mês, um pouquinho mais, eu fiz um vídeo aqui contando como foi a minha experiência com a garantia da LG, que foi muito ruim naquela ocasião. E em resumo, um ano depois de comprar a LG C2, que só tem um ano de garantia, faltando ali uns 4, 5 dias, alguma coisa assim, pra acabar a garantia. A gente estava em live, jogando Final Fantasy VII Rebirth, a live está gravada em algum lugar. Eu falei, cara, eu acho que eu estou vendo um burning na tela. E eu procurei a data que eu comprei, a televisão, faltava ali alguns dias pra acabar a garantia, eu acionei a garantia. Os técnicos da LG vieram aqui em casa, da autorizada, e eles tiveram que fazer uma videoconferência, né, uma videoconferência, pra mostrar o problema pros técnicos da LG, que estavam lá na base da LG. Eu e os técnicos da autorizada não fomos bem tratados pelos técnicos da LG, isso em duas ocasiões, porque o técnico da autorizada, ele voltou no dia seguinte. E, em resumo, a LG havia fechado o meu caso, né, ó, não vamos consertar a sua televisão, chora. E o que eu fiz? Chorei. Fiz um vídeo aqui na internet contando toda a situação, e nesse vídeo aqui a gente vai concluir. Mas antes da conclusão, cara, camisetas da Insider. Entra lá, insiderstore.com.br barra rodrigobaltar. Usa o nosso cupom ZOM aí, BALTAR12, pra você ter 12% de desconto em todo o site durante esse mês de maio. As camisas, vocês já conhecem aí, vários canais mostram as camisas pra vocês. São camisas, cara, que vestem perfeitamente aí em qualquer tipo de corpo, cara. Seja PP até GG, extra G, tem todos os tamanhos ali pra homens e mulheres. E eu, depois que comecei a usar Insider, só quero usar Insider, cara. Pela facilidade e também pelo fato das camisas serem bonitas e combinar aí, basicamente, com qualquer roupa. Tem várias cores lá. Entra lá, insiderstore.com.br barra rodrigobaltar. E usa o nosso cupom ZOM, BALTAR12, pra ter 12% de desconto, beleza? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa saga da LG. Como vocês sabem, eu fiz o vídeo, fiz dois vídeos, né? O canal Escolha Certa, ele fez um vídeo mencionando o meu problema, né? Então, decidi fazer um outro vídeo. Total, dois vídeos aqui no canal. Um mostrando o problema e outro respondendo os comentários, porque teve muita gente aí que falou assim... Ah, o brasileiro quer dar o golpe na LG. Encontrou um problema 4 dias depois Blá 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 Bom, e eu fiz o vídeo falando Da forma como eu usei a televisão Porque muita gente pensou que eu tivesse usado a televisão Como um aborígena Tivesse botado brilho 100% Usado a televisão na frente do sol Não, eu usei a televisão perfeitamente O brilho da televisão aqui ficava muito baixo No desktop, só usava o brilho alto Quando eu estava jogando, fazendo as lives Todas as proteções Contra burning estavam ativas Agora no desktop Do sistema operacional, eu usei Normalmente, não escondi barra Não botei papel de parede que fica se mexendo Não tirei a lixeira do Windows Usei normalmente E o resultado disso foi Eu tive um burn-in ali, mais ou menos onde eu deixava Os navegadores Não dava pra saber exatamente se eram os navegadores Mas parecia muito que eram as barras Do navegador Quando eu peguei essa televisão, eu dei uma checada Muito rápida, quando eu comprei Falei, pô, a televisão tá perfeita, ok, fechou Depois daí, eu nunca mais procurei problema E eu só consegui perceber O defeito naquele céu azul Do Final Fantasy lá Eu mexia e falava, pô, tem alguma mancha ali na parada Então eu olhei assim, acionei a garantia E aí vocês sabem o que aconteceu Então a LG, ela veio falar comigo No Twitter, perguntar O que tava acontecendo, eu expliquei Antes da LG Falar comigo, eu já tinha falado com um advogado Meu advogado viu meu vídeo e falou assim Pô, vamos meter no pau, vamos meter a LG no pau Eu falei, pô, cara, mais um processo Não, meter no pau, os caras tão errados Você tem o laudo aí? Eu falei, tem o laudo do técnico aqui Mostrando que dá pra ver o burninho aqui Mas não dá pro técnico ver lá Por conta da videoconferência E a gente tem tudo pra meter no pau E vai ganhar, né? Aí eu falei assim, tá, beleza Aí ele me passa os dados aí Eu peguei e passei pra ele, né? Aí acho que no dia seguinte Ou até no mesmo dia A LG apareceu no Twitter Veio falar comigo Perguntou o que tava acontecendo Aí eu falei assim, pô, aconteceu isso e isso Mandei o vídeo pra ele E falei assim, ó É o seguinte O meu advogado já tá com tudo pronto aí Pra poder botar vocês na justiça Aí a mulher falou assim Não, faz o seguinte Espera que a gente vai resolver o teu caso, né? A pessoa do Twitter lá Eu acho que era uma mulher, né? Porque depois falaram lá pra falar com fulana Ou fulano Caso houvesse algum problema Durante a visita técnica, né? E eu perguntei pra ela Eu falei assim, ó Seguinte, eu vou ficar sem televisão? Como é que vai ser? Porque... Aí eu já meti aqui ela, ó Se fiel os técnicos aqui Pra ter que ligar pra aqueles caras de novo E os caras ficarem tratando a gente mal, filho Eu vou meter vocês no pau Ela, não, 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 não Vai ficar tudo avisado Vai chegar aí e vai resolver tudo Aí, beleza Então, o técnico Os mesmos técnicos, né? Da mesma empresa O cara ligou Falou assim, Rodrigo Pô, caiu de novo aqui o chamado pra gente e tal Dessa vez parece que vai resolver Porque mandaram comunicar uma pessoa aqui Duas pessoas aqui, né? Durante o atendimento E a gente vai tá indo aí Isso já tem uma semana Alguma coisa assim, né? Eu demorei um pouquinho pra gravar o vídeo E os caras vieram, né? Fizeram a videoconferência Dessa vez eles foram Nós fomos muito bem tratados E não porque a gente falou Que tinha que chamar alguém, né? O atendente realmente tratou a gente muito bem Coisa que os outros dois não tinham feito Então ele pegou Mostrou a câmera lá O cara falou assim Pô, não tô vendo, cara Tenta mudar a cor aí e tal A mesma coisa, né? E o técnico daqui falou assim Olha, cara Esse problema aqui dessa televisão É exatamente isso A gente consegue ver aqui E vocês não conseguem ver E tem uma mancha aqui A mancha aparece em cores mais claras Só que quando a gente bota a câmera Não dá pra ver Mas a gente aqui vê claramente Que tem um problema E a gente foi comunicado Que era pra chamar Ou a fulana Ou o fulano Porque eles teriam Estariam a par desse problema Aí beleza O cara falou assim Não, então beleza Só um momentinho Foi lá Falou com alguém Voltou assim Não, tá tudo aprovado, cara Pode fazer Pode pedir a troca da televisão E a troca da televisão Não, a troca do painel, né? Eles pedem uma tela nova E trocam aqui Aí eu falei com o cara O cara falou assim Não, a gente troca aqui na hora É rapidinho e tal Aí eu falei Será que demora muito? Eles tinham vindo aqui Numa quinta-feira Na sexta-feira à tarde A tela já estava lá Com a autorizada E na segunda-feira Passada Eles vieram aqui E cara Pegaram, desmontaram a televisão Com muito cuidado Botaram a televisão aqui Em cima da mesa Forraram Tudo bonitinho Tiraram os módulos Ali da minha televisão Colocaram na tela nova, né? Que a tela nova Vem toda embalada Como se fosse uma televisão nova E a televisão continua Com todas as configurações Que estavam Não perdi nenhuma Configuração Nada disso, né? Como se fosse a minha televisão É a minha televisão Com uma tela nova E quando a gente ligou Ele já botou lá No programa de White balance Da televisão E ele mesmo falou Você tá vendo? Agora tá perfeito Não tem nenhuma mancha Eu falei assim Cara, a televisão agora Está perfeita E o que que eu concluo Sobre Tudo isso que aconteceu Com a LG Olha Eu entendo Eu entendo Que o técnico lá Ele tenha que ver o problema Olha Olha Eu não tô vendo o problema Né? Então a gente não pode Dar continuidade Eu vou escalar Aqui pra alguém Pra que esse problema Seja tratado Sei lá De uma outra forma Talvez pegando a televisão Como a gente não tá conseguindo ver aqui A gente vai precisar remover Essa tua televisão E levar até um outro lugar Beleza Ok Né? Ah não O técnico aqui Local Ele tem a palavra Se eu tô vendo É isso aqui O cara da LG Tem que confiar na autorizada Poderia ter várias formas De resolver isso daí Só que A LG Não deu muita atenção Né? Quando você vai no Reclame aqui Você vê muita gente Reclamando De dar garantia e tal E isso não é Exclusividade Da LG Cara Isso é quase que geral Aqui no Brasil Eu já contei várias histórias De garantia pra vocês aqui Como por exemplo Eu preferia pegar Minhas peças aqui Hard Por exemplo Placa de vídeo e tal Mandar lá pros Estados Unidos Porque o cara pega Fala assim Ah tá com defeito Vamos testar aqui Não funcionou Manda outra pra esse cara aí Ah não tem mais estoque Manda uma mais nova E acabou Funciona sim E outra coisa Lá a gente tem 3 anos de garantia E aqui a gente tinha 1 ano de garantia Então os canais aí Começaram a brigar Pelo garantia Na caixa E a maioria Dos fabricantes Começaram a dar 3 anos De garantia aqui no Brasil Mas a garantia Não é lá Essas coisas Então eu entendo Que seja difícil Mas a garantia da LG Deixou muito a desejar Eu tive que botar A cara na internet Ou processar Se eu tivesse processado A LG Eu teria vencido Porque eu tinha O laudo do técnico aqui Mas eu quero resolver tudo Da forma mais fácil possível E por conta do vídeo Por conta da visibilidade Que teve o vídeo Provavelmente A LG entrou em contato comigo E aí decidiram resolver o problema Eu não sei Se as pessoas Que fazem o suporte A la LG Eles são Orientados A operar dessa forma Não sei Eu não sei se os caras Operam de má vontade Fazem Ah não Não tô vendo porra nenhuma Não Não Depois isso aí vai dar merda Pra mim Porque até Pode chegar Não Essa porra aqui Cadê Não tem defeito nenhum Não tô vendo Igual o cara da Samsung Fez pra mim Quando eu fui lá em casa Falei Cara a televisão Tá verde embaixo Cara não tá Falei Porra tá Cara não tá Falei Tá cara Não tá Se você Entra na garantia De novo Por causa disso aí A gente não vai trocar Ok Beleza Deixa pra lá Essa porra Porque dá tanto trabalho Tanto trabalho Deixa pra lá E o cara quebrou A carcaça da televisão Da Samsung Naquela época Só fui perceber isso Depois Então cara Eu entendo que a empresa Queira se proteger do brasileiro Eu entendo que muitos brasileiros Queiram dar golpe Mas a verdade Cara é uma só A gente paga caríssimo 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 Por uma televisão dessa É um produto premium É um produto Que a empresa Diz que tem várias proteções Contra burn-in E o cacete Então cara Pra mim Ter um ano de garantia Só num produto desse aqui É uma f... Tinha que ser no mínimo Dois No mínimo dois Eu acho que o ideal Seria três Como é aí Em outros países Então olha Você usar uma OLED É um caminho Sem volta Você usou a OLED Pra trabalhar Pra jogar 42 polegadas Aqui pra mim É o tamanho Máximo de um monitor Talvez Como eu falei No outro vídeo Só se fosse Um 45 ali Com um olhinho De tubarão martelo Pro lado Mas o Playstation 5 Não suporta Os consoles não suportam Então 42 polegadas Pra mim é perfeito E a imagem da OLED Tanto no desktop Quanto em jogos É uma coisa É incrível É sensacional Tempo de resposta Incrível Cores incríveis Nível de preto Incrível Não tem gosto É uma coisa linda O único problema Entre aspas Dessa televisão É que o painel dela É brilhoso Igual o de um Macbook Ali Tem muita gente que prefere Eu prefiro a tela Antireflexiva Por quê? Porque eu posso abrir A janela e tal Se eu abro a janela Aqui Fica um espelho Aquela luz ali de trás Ela fica refletindo Ali no cantinho Então esse é o único problema Você que vai jogar Com um quarto escuro Por exemplo É perfeito É perfeito E eu não consigo mais sair Da OLED Por exemplo Se eu tivesse aqui Se vamos supor Que eu não resolvesse esse problema Eu venderia essa televisão aqui Por um preço mais barato E compraria A mais nova Compraria a C3 Porque eu não ia conseguir Comprar um monitor LCD Que fosse a Samsung Lá O mini LED A não ser que melhorasse muito Ficasse muito próximo Da OLED Porque pra usar aqui Como desktop Não machuca o teu olho Eu fico aqui Um metro Oitenta centímetros Noventa centímetros Da televisão Cara Não machuca É perfeito É como se fosse Um monitor perfeito É aquela porra O melhor monitor É uma televisão Então o que eu faria Eu quero uma OLED Eu quero usar como monitor Infelizmente Infelizmente A melhor coisa que você faz É Se dispor Assim um ano De uso Dá um problema Você processar LG Entra na garantia Se eles não resolverem Processar LG Você vai ganhar Provavelmente uma outra televisão E vai ganhar uma Vai ganhar um dinheiro Editando os morais Algum porra assim Ou pagar Pela garantia estendida Da onde você está Comprando o produto Que olha só Eu não sei Exatamente Como funciona Não sei se vai vir Uma equipe aqui Vai olhar E vai falar que não vê Que não está vendo o problema Não sei como funciona Mas a minha próxima televisão Próxima televisão Provavelmente Eu vou comprar Eu dificilmente vou trocar Isso aqui tão cedo Mas caso eu troque Eu vou comprar Com a garantia estendida Então O meu teste Ele foi concluído Por que? Porque eu queria usar Uma televisão OLED Da forma mais próxima Do monitor possível E foi exatamente Isso que eu fiz Não tomei nenhum cuidado Com aquelas De maluco De ficar tirando coisa Da tela Deixar a tela toda preta Aquele black box Lá do Linux Tela toda preta Aperta o botão direito Aparece o menu Esse é o sistema operacional Dos caras Então não fiz isso Usei normal E cara Tive Eu não sei se Azar Porque você vê Várias pessoas Usando a C2 A C1 Muita gente comentou No vídeo Falou Tô usando Não sei quanto tempo Não tive problema Mas teve um sub Que teve uma C2 Que teve problema Não conseguiu resolver O meu primo Lá tem uma televisão De Agora Ele tá com uma televisão De 83 Da LG Que não conseguiu Resolver também Deu burn in No símbolo Lá da Globo Sei lá Acho que agora Tá aparecendo uma linha No meio da televisão E ele não conseguiu Resolver 83 polegadas Quanto é que é uma televisão De 83 polegadas Então Cara Olha É complicado Mas Tipo assim Talvez Seja melhor você nem ver A OLED Nem ver Compre a mini LED Que você não vai ter problema De burn in Mas você pode ter outros problemas Como o dead pixel E tal A OLED Ela teve um dead pixel A minha Um stack pixel Ficou um pixel preso Ali azul Eu usei aqui O pixel refresh Que é tipo Uma proteção Da própria televisão Pra restaurar Os pixels E resolveu o problema Coisa que eu nunca Tinha visto acontecer Num monitor LCD Porque nem dá pra acontecer Então cara É isso É o melhor Que você pode usar É o melhor monitor É a melhor televisão É o melhor Pra você jogar Tempo de resposta Absurdo Qualidade de imagem Absurda É sensacional Porém Você fica À mercê Desse problema Você tem duas formas De resolver Está disposto A garantia ser negada No caso dela ser negada Você processar a empresa Ou então você Comprar aí Uma garantia Estendida Caso você não queira Ter tanta dor de cabeça É isso É isso Se você está tendo algum problema Com a LG Ou com qualquer outra empresa Eu sempre recomendo Cara Tente resolver Da melhor forma possível Da forma mais pacífica possível Entra em contato Trata a pessoa bem Trate todo mundo bem Recomendo que você Faça um vídeo Explicando o seu caso Por menor que seja O teu canal Faça um vídeo Ponha no Twitter Marca a LG Para tentar resolver Também de uma forma Cordial Entra em contato direto Com eles Explica toda a tua situação Caso a empresa não resolva Você procura Algum advogado Ou sei lá Procon Alguma coisa assim Para você entrar Com uma causa na justiça Porque você procurou O caminho pacífico E a empresa não resolveu Então eu sempre digo Cara Tenta resolver Da forma mais cordial possível Se não der Aí você parte Para Você parte em busca Dos seus direitos Infelizmente as coisas são assim Eu entendo O lado da LG Que tenta se proteger Do consumidor Eu entendo O lado do consumidor Que se sente lesado Pela LG E a gente fica ali No meio disso tudo Querendo apenas Uma qualidade de imagem Incrível Sem o temido Então é isso aí pessoal Quero que vocês deixem aí Embaixo O que vocês acharam De toda essa saga Se vocês pretendem Usar uma televisão OLED Como monitor Eu agradeço Vocês Agradeço A LG Agradeço também Aos técnicos Que vieram aqui E prestaram Um trabalho Excepcional Agradeço ao técnico Lá que Da terceira vez Me atendeu muito bem E é isso aí Tamo junto É nós Um grande abraço E até a próxima Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti